Apesar do grande potencial do agronegócio das peles caprina e ovina, as indústrias brasileiras são obrigadas a importar matéria-prima de outros países para que possam manter o pleno funcionamento. As peles produzidas no Brasil têm alto índice de rejeição nos curtumes, porque apresentam alta incidência de furos e riscos. A maioria dos criadores mantém sistemas de produção antigos, onde ainda predominam as cercas de arame farpado e o abate tardio. Os animais, em geral, ficam expostos a ataques de piolhos e sarnas. E quando estão em pastejo na vegetação nativa, os animais entram em contato com espinhos, que causam riscos e arranhões na pele. Outro problema é a infestação de linfadenite caseosa, uma doença conhecida popularmente por mal do caroço, que provoca manchas e cicatrizes na pele. Também contribuem para a baixa qualidade da pele a falta de cuidados durante o abate, a retirada e a conservação. Nessas etapas, a pele pode sofrer cortes ou outros tipos de danos. Os cruzamentos indiscriminados entre raças também influenciam na qualidade, resultando em peles sem padronização. Animais abatidos com mais de um ano apresentam peles com qualidade inferior às de animais jovens. Apesar do potencial das peles de caprinos e ovinos, cerca de 40% da matéria-prima que é entregue no curtume é considerada de pior qualidade, sendo descartada. Apenas 10% desse material é considerado de primeira qualidade. Normalmente, os problemas ligados à pele de caprinos e ovinos são relacionados ao manejo no campo. E para a solução desses problemas, a Embrapa tem desenvolvido diversas tecnologias que visam melhorar a qualidade dessa matéria-prima a ser entregue na agroindústria. A Embrapa Caprinos desenvolveu pesquisas para a melhoria da qualidade da pele. Programas de nutrição envolveram o estudo de rações e o melhoramento de pastagens. O resultado foi a aceleração do crescimento do animal, de forma que cordeiros e cabritos são abatidos entre 5 e 6 meses de idade. Parasitas externos são combatidos com técnicas aplicáveis nas propriedades. Ainda não existe uma vacina que efetivamente controle a linfadenite caseosa, mas métodos preventivos foram desenvolvidos para controlar a doença. A linfadenite caseosa é uma doença que tem uma característica da formação de abscesso caroço na pele do animal. A Embrapa recomenda a abertura do abscesso, retirada do material purulento e adiciona-se iodo a 10%. Esse material purulento, ele deva ser queimado e enterrado. O animal isolado por 3 dias. Com relação a piolhos e ácaros, é um tratamento que deva ser realizado na própria propriedade, com banhos piolicidas e acaricidas, encontrado esses produtos em casas comerciais. Para uma melhor produção de carne e pele, a Embrapa Caprinos recomenda o cruzamento entre raças para a obtenção de animais que podem ser abatidos mais precocemente. Mas um cuidado que o produtor deve ter com relação aos cruzamentos, é evitar cruzar raças ovinas lanadas com raças deslanadas. Isso resulta em peles de baixa qualidade, inibindo uma das melhores características das raças deslanadas, como a Santa Inês e a Morada Nova. Outra importante recomendação da Embrapa Caprinos para o manejo, é a substituição das cercas de arame farpado por telas. Além do mais baixo custo de implantação e manutenção, as cercas teladas evitam que os animais sofram ferimentos que danifiquem a pele. Muitos problemas na pele podem ser evitados com a terminação de cordeiros e cabritos em confinamento. Ao mesmo tempo em que é mantida a integridade física da matéria-prima, o manejo da nutrição gera ganhos de peso ao animal. É muito importante para o produtor seguir as recomendações técnicas para produzir uma pele de boa qualidade. Mas infelizmente, os problemas da cadeia produtiva das peles de caprinos e ovinos ultrapassam a porteira das propriedades rurais. Legenda Adriana Zanotto